Quem aí se lembra do grupo KLB? Pois é, um dos irmãos, o cantor Leandro, resolveu oficializar o casamento com Natália Guimarães, depois de 14 anos. Pais de duas lindas meninas gêmeas, Maíra e Chiara, de 8 anos, eles se casaram em uma linda cerimônia realizada no espaço A Casa Jardins de São Paulo. Segundo a revista Quem, Natália chegou ao local do enlace em um carro modelo 1939. Ela caminhou pelo altar ao som de um anjo da banda KLB, formada por Leandro junto aos irmãos Kiko e Bruno. Estava trajando um vestido de noiva exclusivo assinado pela estilista Alexandre Dutra. Após a cerimônia, uma comemoração intimista no mesmo local reuniu cerca de 60 convidados entre familiares e amigos próximos do casal. Amém. 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 Amém.